Eu vou fazer hoje aqui uma abordagem do desenvolvimento territorial representando o superintendente do INCRE de São Paulo, Wellington Diniz, onde o INCRE traça várias ações em relação à questão do desenvolvimento rural e em relação à questão principalmente dos assentamentos de reforma agrária e a importância dos assentamentos de reforma agrária para a questão da segurança alimentar e nutricional. O INCRE tem trabalhado várias ações, uma das coisas que eu vou trabalhar aqui, uma delas é a questão da assistência técnica, tem várias entidades agora no Estado, uma licitação pública feita pelo INCRE, onde foram selecionadas várias entidades de assistência técnica e uma das prioridades do INCRE dentro dessa questão da assistência técnica é a questão da alimentação. E dentro dessa questão da alimentação, o que o INCRE tem trabalhado na questão do cooperativismo é o trabalho de cooperação com as associações de assentamentos na importância do trabalho com os programas institucionais do governo federal, como o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos e também agora com o aumento desses valores com a Companhia Nacional de Abastecimento da Conave, que é um dos grandes parceiros com o INCRE nessa articulação do PAA e das políticas de comercialização institucional para os assentamentos de reforma agrária. Isso tem se refletido nos assentamentos de forma a mudar um pouco a questão da alimentação da família, como também da questão da geração de renda para as famílias assentadas. Dentro disso, a gente tem visto que tem melhorado muito a questão da diversificação da produção. Nós temos vários parceiros nessa articulação, como instituições de pesquisas como a Embrapa, nós temos articulação com agências de pesquisas no estado de São Paulo. E cada região do estado de São Paulo, onde tem essas experiências, tem trabalhado nessa linha da segurança alimentar. E é uma das prioridades nossas de a gente realmente massificar e de ampliar essa questão da produção de alimentos, principalmente de hortifrutos e grangeiros, que é fundamental para a questão nutricional nas áreas de assentamento. Então, isso a gente tem visualizado que mudou um pouco em relação à questão da produção nas áreas de assentamento. Por exemplo, regiões onde se produzia basicamente leite, onde era a monocultura do leite, hoje essas famílias não tinham nenhuma prática de produção de produtos hortifrutos e grangeiros. E hoje, com esses programas, tem incentivado, além da produção para comercialização, a produção para o consumo familiar. Um dos gargalos que a gente tem e que a gente tem trabalhado e que o INCRE tem priorizado, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, é a questão dos produtos de origem animal. Esse é um dos entraves nossos para colocar nos programas de aquisição de alimentos. Para isso, os municípios precisam fazer o sistema de inspeção municipal e que nós vamos estar trabalhando, estamos fazendo todo um esforço de articular tanto a questão das Secretarias de Saúde do Estado, das Secretarias de Agricultura do Estado de São Paulo, o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa resolver esse problema da inspeção, da vigilância nos municípios. Mas a gente precisa de algo maior, como a gente tem os territórios rurais, que é uma das políticas do governo federal, é a gente trabalhar a questão do SUASA, para que a gente possa estar ampliando e colocando em outras regiões do Estado, em outras regiões do país, os produtos da agricultura familiar e da reforma agrária. Legenda Adriana Zanotto